Ei, mano, tá nessa, mora dessa, bora aqui tirar o açaí do gol. Um beijo no babó de vocês. Fui tirar esse cacho de açaí, quase não deu certo, mano. Você vai ver. Ei, bicho, tu é doido, é? Mano, de rocha, só quem é viciado no açaí sabe pelo que eu tô passando. Ou eu subia nessa açaizeira, ou eu ficava sem tomar açaí, olha eu aí. E de longe eu via, mano, que tava lotado de abelha e a gente é enrascada. Mas como é só parar em ser viciado em açaí, eu não desisto, bicho. Botei logo dois caroços embaixo da minha língua que elas não vinham me morder de jeito nenhum. E eu tava nervosa dessa açaizeira estourar e enfiar no meu busco, que Deus me guarde. Como diz a mamãe, Isabel, tu só se mete pra esse piso. E eu não aguentei, mano, tinha demais abelha e eu desci. Tinha abelha querendo entrar pro meu cébulo e eu não aguentei, tive que me jogar na água. Mas é claro, né, que eu sou paraense e não desisto, tapei as minhas oiças, meus cabelos e subi de novo. Como diz a mamãe, meu fiote tava que não entrava uma agulha de medo dessas abelhas me detonarem. E vinha a mina da chuva. A saizeira tava pra me jogar dois metros de distância, espiai as copas, as avas, como é que tão? Eu pensava que se eu caísse de lá, se eu caísse de bucha, eu desmaiava. Por outro lado, eu tava tão perto do paraíso, mas, mano, tinha abelha, 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 desconforto. Tava doido se eu caísse daí, Deus me livre e guarde ou essa açaizeira estourasse e me jogasse pra longe ou morria na hora. Peguei no cacho do açaí e daqui eu só desço depois que eu levar ele. Como eu sou paraense, eu não desisto. Tava doido, eu vejo esse vídeo, eu me acho uma mulher muito da e forte, espiai. E arranquei o cacho do açaí à força. Tá aquele mais dois caroços de açaí lá embaixo da minha língua, mano, que nenhuma me mordeu. Vocês acreditam em uma coisa dessas? Mas, por outro lado, elas entupiram meu cabelo de abelha, acho que tinha umas 300 abelhas. E elas fazem assim, zin, 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 zin. Gente, só falta ficar doida e eu tirei os dois cachos de açaí porque eu sou mulher paraense e não desisto. Tu é doido, periquita, que felicidade. Agora é só preparar a mortadela, o charque, o camarão, mano, e é sal colorau. Que felicidade.